Talvez, em uma delas você vai me encontrar Deixar, eu entendo que você vai bater em minha porta Deixar, eu entendo assim quem por último rir melhor Deixar, a vida é em si, o mundo dá muitas voltas Talvez, em uma delas você vai me encontrar Deixar, eu entendo assim quem por último rir melhor O que eu vou fazer, só por que me viu passando Tudo bem sem ser você, a vida tá pra mim É um desistência, férias, só por que a vida já pensou Mas eu vou acalcer A CIDADE NO BRASIL